Vem piranha, vem mulher, oi pra falar, oi pra falar, oi pra falar Imagina só, se o orgulho matasse você tava enrolada Morri de saudade, mas assumi que tu quer lidar Tenta me atingir com indireta mal formada Que dó, que dó Se tiver uma bracha no escurinho, é só chamar Se liga e pedir reta pra mim, não vou negar Eu vou estar sempre aqui pra te gaturar Que dó, que dó Se tiver uma bracha no escurinho, é só chamar Se liga e pedir reta pra mim, não vou negar Eu vou estar sempre aqui pra te gaturar Que dó, que dó Imagina só, se o orgulho matasse você tava enrolada Morri de saudade, mas assumi que tu quer me dar Tenta me atingir com indireta mal formada Que dó Se eu tiver uma brecha no escurinho É só chamar, se liga e pedir reta pra mim Não vou negar, juro vou estar sempre aqui Pra te captar, na sua saudade pra assistir Eu vou entrar Se eu tiver uma brecha no escurinho É só chamar, se liga e pedir reta pra mim Não vou negar, juro vou estar sempre aqui Pra te captar, na sua saudade pra assistir Se eu tiver uma brecha no escurinho É só chamar, se liga e pedir reta pra mim Não vou negar, juro vou estar sempre aqui Pra te captar, na sua saudade pra assistir Em pirainha, hein pirainha, hein pirainha, que é pra terrinha I'm pirainha, pra terrinha I'm pirainha, pra terrinha Gelo de coco lá no copo Se for pra médio Comprei no copo Pra ficar De quando os olhos tá assim Sabe mesmo que o cacete Tá com a gente Eu só quero pra fazer nada Eu chaco o pulo do malandro Vou preso Tá com a gente Veja a pena Eu vou pesar Eu quero ver você Show Chamo o pulo do malandro Eu vou te matar Eu vou te matar Me olha com essa cara Tudo bem Vem pirainha, vem pirainha, vem pirainha aqui pra terra Pra terra, vem pirainha, pra terra Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Mete, soca, fode, fode, bota essa piroquinha Segura, calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão, não posso te obrigar a afetar Sempre quer jogar na minha cara, toda briga vem com as mesmas ideias e vada Mas não consigo viver longe dessa zumbida, toda raiva passa, sempre bota em casa A tropa do mano, ele sabe que é o trecho Quando eu não tá de lagoste, nós tá de fim e plen Água de bandido, pra molhar as palavras Calica, liga, vem nó, desenrola e tá cavado Só bandido foda Tropa do homem, se vim puta mete a pica, vim mandar da bala come Só bandido foda Tropa do homem, se vim puta mete a pica, vim mandar da bala come Se vim puta mete a pica, vim mandar da bala come E se vim puta mete a pica, vim mandar da bala come Elas tão vindo de longe, pra rebolar na vara Quer fuder com o Neymar, que é pitibu da arábia Elas tão vindo de longe, pra rebolar na vara Quer fuder com o sem amor, que é pitibu da arábia Elas tão vindo de longe, pra rebolar na vara Quer fuder com o Neymar, que é pitibu da arábia Do tipo sem a mão, pit gutara Quer fuder com o Neymar, pit gutara Cara do tambor bolha Vem pras costas, vem pras costas Do pique do tambor bolha, vem pras costas Vem pras costas, vem pras costas Sai da frente, é o trem Elas fica instigada quando nós passa de trem Nós trabalha car de galo e carnota de cem Ela tá com pano molhada e com a Xota também Ela tá com pano molhada e com a buceta também Vai fuder na Escócia, vai fuder com o Neymar Vai fuder com o LK e com o Jacinho também Vai fuder no Berli, vai fuder com o Neymar Vai fuder com o Pedinho e com o Breno também Sei que tu tá querendo, nós dois na base Fuder com o Mebotas, Mebotas, Mebotas Só de bombas, Mebotas Só debtroga Botas, Mebotas Deftoga Botas, Mebotas Te gelir com o sofê B ting... FEFUD 끝나 B ting... FUD canadona B ting isso.. B ting Beautiful girls, all over the world I could be chasing, but my time would be wasted They got nothing on you, oh baby Didi sorriso Me chama de amor, pede com carinho Me fica que eu gosto, fudendo escuro E ele me fez gozar, eu vou te fazer gozar Me fez gozar, eu vou te fazer carinho Me pega de quatro e vem no jeitinho De ponte a longar, do bigode que eu fiz nem assim Tu me faz gozar, bebê Tu me faz gozar, bebê Ai que delícia Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro empino Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro empino Dizia gostosa no parente no encosta, usando picaneta Se você está batida e ônona vai virar outra parcerina Vai afronta as inimigas Joga a bunda e a bunda É afronta as inimigas É afronta as inimigas Eu soube por amor Mas não soube mais adorado Não é poder com você, amor Vem pra cá sem sentimento Joga essa avenida na direção Sabe que é assim Tu voltar de pé na cama E no outro dia ele que fala que me amava E se me te dizer na minha cama Traga essa rapina na direção pia Sabe que é certo Tu voltar de pé na cama E no outro dia ele que fala que me amava E se me te dizer na minha cama Traga essa rapina na direção pia Sabe que é certo Tu voltar de pé na cama E no outro dia ele que fala que me amava Vem viranha, vem viranha, vem safada E vá pra ver você sentada E vá um pouquinho na parada E se me te dizer na minha cama E diz por que você é assim Eu sou mais do nada, se entro a de Ti Só de tatuar, vem piranha, vem safada Pega, pega no Vukmar Mas se você quiser, vem piranha, pega no Vukmar Só que vai, no corpo do Vukmar Só se você quiser Tá, vai começar Tá, vai começar GV Cunha é foda Pega, 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 pega Pega, pega, pega 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.